Mês em vez tem alguém pensando em mim E eu também tava cansando com você Ai, ai, se eu te ligar de madrugada É que eu já rio no telefone, se eu quero Vou te acompanhar cantando alto no chuveiro Vou fazer passagem no seu pé o dia inteiro Vou cuidar só de você, só de você, só de você Olha só, ó, como as coisas são No meu coração você tinha pra ver Agora tenho uma mansão Olha só, viu, como as coisas são No meu coração você tinha pra ver Agora tenho uma mansão Mês em vez tem alguém pensando em mim E eu também tava cansando com você Ai, ai, se eu te ligar de madrugada É que eu já rio no telefone, se eu quero Vou te acompanhar cantando alto no chuveiro Vou fazer passagem no seu pé o dia inteiro Vou cuidar só de você, só de você, só de você Olha só, ó, como as coisas são No meu coração você tinha pra ver Agora tenho uma mansão Olha só, viu, como as coisas são No meu coração você tinha pra ver Agora tenho uma mansão Olha só, viu, como as coisas são No meu coração você tinha pra ver Agora tenho uma mansão Olha só, viu, como as coisas são No meu coração você tinha pra ver